E aí galera que tá me vendo agora, beleza? É o seguinte, o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é um tutorial da minha sequência do Air Art Game Bank. Eu espero muito que vocês gostem dessa sequência. Eu vou passar ela com calma, o vídeo não vai ser muito longo, vai ser bem tranquilo. Então eu espero muito que vocês gostem. E pra começar, eu vou logo te falar, deixa o teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra quem quiser dançar essa sequência, porque ela é muito legal, muito fácil e todo mundo pode aprender. Tranquilo? Vou passar a sequência pra vocês agora no início e a gente vai aprendendo com calma e no final eu faço a sequência completa pra vocês, tranquilo? Então, se você não aprendeu certo o movimento, você volta o vídeo e pega o movimento rodilho, tranquilo? Desde já, logo avisando, eu quero agradecer aqui, ó, o estúdio Magnífico aqui, recebeu espaço pra eu poder gravar esse tutorial pra vocês, avisando que minhas aulas aqui são de hoje, terça e quinta, às 19h, em Manaus, na zona nacional de Brasil. Vamos lá, galera? Em 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, tranquilo? 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, beleza? Após o do lado, você vai dar um atuninho pra sua direita. Vai sair, vai sair, ponta, calcanhar, sobe o joelho, tranquilo? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, vai dar dois, pontinhos, A sua esquerda, 1, 2, tranquilo? Início, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, direita e esquerda, direita. 1, 2, após isso, você vai pisar direita. 1, 2, lá, direita atrás, 1, ok? Aí vai pisar, direita, esquerda, subiu e pula, pula. Voltando, o número 1 tava nisso, tranquilo? Vamos juntar tudo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e voltou, 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 parou, vai bater um, dois, joelho, joelho, e um, dois, joelho, joelho, ok? Aí nós vamos fazer o salsa, e direita, esquerda, direita, três vezes, ok? Sete, oito, e um, dois, três, suave, a mão de vocês vai aparecer aqui, um, dois, três, tranquilo? Sete, oito, e um, dois, três, passou aqui, você vai fazer um butterfly, só que você vai descer com o duplo, ok? Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, após isso, você vai chutar, direita, esquerda, e vai fazer um bici, meio, siri, rock, siri, rock, ok? Então você fez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro, siri, rock, siri, rock, um, dois, três, e quatro, tranquilo? Então fez, esquerda, direita, velho, é? Esquerda, direita, ok? Você fez, direita, esquerda, esquerda, direita, cruza, descuza, esquerda, direita, descer, vai fazer, cabeça, peito, joelho, sete, oito, cabeça, peito, joelho, Só que a cabeça vai pro lado, o peito sobe, e joga, sete, oito, cabeça, peito, joelho, após jogar, você vai precisar, direita, atrás, vai cruzar, frente, e vai atrás, ok? Tudo bem? Tudo bem? Jogamos, foi, um, dois, três, ok? Sete, oito, um, dois, três, após isso, você vai aparecer aqui no seu braço, ó, no clavet, frente, e vai dar a mão, e, um, dois, ok? Então fez, um, dois, tranquilo? Parou aqui, sete, oito, três, um, dois, perna, vai pisar, esquerda, batida, ok? Sete, oito, três, um, dois, quando você vier, você usa o Indian Step bem na frente, tranquilo? Então, parou aqui, sete, oito, três, um, dois, beleza? Sete, oito, três, um, dois, vai pisar, sete, oito, três, um, dois, você tá aqui, cruzado, ó, e vai pisar, esquerda, e vai subir o ombro direito, com a perna direita, pisou direita, inverte, ok? Após isso, você fez, um, dois, e, ou, ok? Essa é a nossa finalização da nossa sequência, vamos no início, e após isso, eu peço que vocês, botem no entro, e tentem fazer em casa, treinem na música, tranquilo? Beleza? Após eu finalizar aqui a sequência com vocês, eu vou fazer ela até o final, na pegada, que vocês ouvirem como é na música, tranquilo? Desde já, eu não quero que esse vídeo seja longo, quero que ele seja bem pequeno, suave, tamo junto? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá, 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 pula, pula, peguei, peguei, direita, esquerda, direita, 1, 2, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ha! Tá ligado! Vai! Suave, galera! Então é o seguinte, agora eu vou chamar aqui o meu assistente, tá ligado? Pra fazer junto comigo, ele que gravou o vídeo, que veio pra Galax. Ali ó, tá ligado? Aqui é nóis, máscara, álcool gel, se prevê, e é nóis, tá ligado? Valeu, vamos fazer a pegada pra vocês aqui se falem, tá ligado? Tchau, tchau. Valeu, galera, é isso aí, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero muito que você tenha gostado, se gostou, deixa o teu like, assista alguns dos meus vídeos anteriores aqui, tranquilo? Vem pra cá, Alex, manda um salve. Salve. Ei, manda um negócio aqui, mano, se você gostou dessa coreografia e conseguiu executar na sua casa, grava um vídeo, marca o nosso Instagram que tá na descrição, ou posta aqui no YouTube, marca a gente, mano. A gente tá doido pra fazer a noção, tranquilo? Tamo junto, valeu? É nóis, faloso.